Olá, tudo bem? Meu nome é Graciela, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje eu vou dar uma super dica sobre como projetar, como dimensionar a cozinha num projeto arquitetônico. A cozinha é um espaço que tem que ser muito funcional, então quando a gente está pensando no projeto arquitetônico a gente tem que ter em mente como organizar, qual ordem colocar nos equipamentos, fogão, pia, geladeira, os fornos, os armários a gente tem que ter isso em mente e de como é que a gente vai dispor isso para facilitar o trabalho de quem está cozinhando. Então, para dimensionar uma cozinha para o projeto arquitetônico, eu tenho que ter em mente quais os equipamentos é que a gente vai colocar dentro dessa futura cozinha. A gente tem que ter ideia de que, por exemplo, o cliente vai querer botar só refrigerador ou vai querer botar também um freezer Então, enumerar todos esses equipamentos e, se possível, já conseguir as medidas deles para fazer o projeto. Se não tiver ainda definido qual modelo, qual marca, eu vou dar a dica aqui agora na planta baixa de como é que a gente faz para dimensionar a cozinha. Então, para entender como é que a gente começa a pensar numa cozinha para um projeto arquitetônico, tá? Não estou falando de projeto de interiores. Então, a gente tem que pensar no funcionamento da cozinha, na disposição dos equipamentos para que essa funcionalidade da cozinha, ela facilite o trabalho de quem vai cozinhar, de quem vai trabalhar aqui neste espaço. Então, o que a gente pensa primeiro? Que quem está usando, ela primeiro, essa pessoa primeiro, ela vai pegar o alimento de onde ele está guardado Nesse caso, uma geladeira, um refrigerador, melhor dizendo, né? Depois, ela vai preparar o alimento, então, ela tirando o alimento aqui da geladeira ela tem que ter um espaço de bancada para colocar e fazer a preparação Então, a gente tem que sempre ter uma bancada ao lado da geladeira, de preferência com a cuba da pia, né? Depois desse alimento preparado é que ele vai parar a panela aqui para o fogão Então, o ideal é a gente sempre pensar na cozinha, numa sequência desse trio Refrigerador, bancada com pia e depois o fogão Essa daqui é a, digamos, é a disposição mais adequada e mais funcional para uma cozinha Não esquecendo que a gente tem que deixar um espaço Nesse caso, eu deixei esse espaço aqui Que é para um armário, que é para colocar os fornos Tanto os fornos de, o forno elétrico, se tiver, né? E o forno de micro-ondas Então, vamos dar uma olhadinha Agora, olhando essa planta baixa aqui Que é a mesma planta baixa, só que aquela está colorida E essa daqui já está com as medidas O que que o... Vocês devem saber, devem imaginar Que cada equipamento, conforme a escolha do tipo de fogão Qual é a marca, qual é o modelo de fogão, de geladeira Cada um vai ter medida, uma medida própria, né? E também vai ter, por exemplo, no caso do refrigerador Refrigerador, se tu for olhar É sempre bom olhar a ficha técnica dos equipamentos Porque ali vai ter algumas medidas que a gente tem que deixar de folga Que é para respirar esse equipamento, né? Então, o que que eu... Na hora de fazer o projeto da casa como um todo Não é a hora ainda que eu vou pedir para o cliente Definir qual é a marca do refrigerador que ele vai usar Por exemplo Mas, normalmente, esses equipamentos Como esse daqui Eles têm em torno de 60 centímetros, 65 Mas, nesta fase de projeto Que é a definição do projeto arquitetônico A gente tem que pensar sempre com uma folga Então, o que que eu fiz aqui? Marquei um refrigerador de 70 centímetros Com folga, cada folga lateral de 10 centímetros Sim, tem refrigerador que exige folga Que exige folga nas laterais de 10 centímetros de cada lado Esse armário aqui para colocar os fornos Eu sempre defino ele com em torno de 60 centímetros A pia A gente sempre é bom pensar na bancada da pia Dentro daquelas medidas que são quase que padrão Porque vai que o cliente Ou o futuro morador dessa casa Vai comprar uma bancada pronta Dessas que se compram prontas Nas lojas de material de construção Elas geralmente têm 1,20m, 1,40m, 1,50m, 1,80m e 2m Então, é bom sempre pensar numa dessas medidas Escolher uma dessas medidas Sendo que aqui, o mínimo Vou marcar aqui com colorido O mínimo vai ser 1,20m para a pia Isso é o mínimo E o fogão também Eu defino ele com 70 centímetros Porque eu sei que vai ter espaço suficiente Para dar o fogão Então, neste espaço aqui Eu defino que é uma cozinha bastante confortável Dá para abrigar todos os equipamentos Numa parede só O que é ideal Deu uma medida total de 3,70m Além dessas medidas de largura Dos equipamentos Lembra que a cozinha Ela não pode ser muito estreita Porque vai ter uma cozinheira ali Trabalhando e vai estar em ação Vai estar rodando, certo? Então, considere assim A profundidade dos equipamentos De 60 centímetros E o espaço para a cozinheira Ou cozinheiro Trabalhar no mínimo 80 centímetros Tá? Bom, deixa o teu comentário Se tu ficou com alguma dúvida Comenta aqui embaixo Te inscreve no canal Para não perder os próximos vídeos As próximas dicas E me segue lá no Instagram É Arroba Grazi Alessio Arquiteta Um beijão E até quinta que vem Tchau, tchau Estou editando vídeo Para subir para o YouTube E eu tive a seguinte ideia De deixar um link Para vocês Com os arquivos Essas duas Pranchas que eu fiz Na verdade Não é prancha Eu montei ali Um arquivo Em PDF E as pranchinhas Estão no tamanho A4 Ou seja Dá para imprimir Em qualquer impressora Simples Em casa mesmo Vou deixar aqui De bônus Para vocês Tá? Só se inscrever E deixar um e-mail Até mais